Será que devemos dizer sim ou não? Em direto, vamos ter duas pessoas com 10 completamente diferentes. A favor da Dona Liliana, por conta, a Dona Sofia. Tenha uma ótima vez mais na hora desta tarde. Vamos entrevistar a Dona Liliana, que é a favor do aborto. Dona Liliana, diga-nos porque é a família. Sim, eu sou a favor porque há pessoas que não têm condições nem possibilidades de criar crianças. Existem outros casos de mulheres que infelizmente são violadas e ficam grávidas. Às vezes até sabem quem são os violadores, mas não necessitam usar a polícia, pois além dos casos demorarem muito tempo, não têm enfrentados em tudo não. Mas não é bem assim. Hoje em dia já existe vários tipos de contraceptivos e não podem continuar a matar tantas vidas. Mas é um crime. Sim, mas tem a ver que os contraceptivos não são 100% eficazes. E também desse crime, tal como disse, muitas morrem em casa por se recusarem a ir ao hospital para curar infecções ou mesmo outras complicações. Ah, sim? Então diga-me porquê. Porque o aborto é legal e feito em clínicas sem nenhumas condições. E é feito em clínicas sem nenhumas condições. Coisa que não acontecia se fosse legal e feito em hospitais. E além disso, o aborto pode dar coisa entre as coisas. Muito obrigado, Dona Liliana e Dona Sofia. Agora vamos falar com uma pessoa que já passou pela experiência de fazer um aborto. Bom dia, Dona Ana Sofia. Quero nos dizer como foi passar pela experiência? Eu contei a cerca de 10 anos e gravidei. Era muito jovem e não sei contra 7 anos. O meu namorado deixou. O meu namorado deixou. Então eu resolvi fazer um aborto. A minha mãe era contra, mas apaiou. A minha mãe telefonou por uma clínica e indicaram a morada. Quando nós chegávamos para dar uma quantia. Quando nós chegávamos para dar uma quantia. Eles lá deram uma anestesia. A última coisa que vi antes de dormir foi uma sala grande, com muitas mulheres que também queriam fazer um aborto. Depois, quando acordei, estava numa sala sozinha, onde estava em cima de uma fila. As porteiras vieram até a minha mãe e vão para casa. Durante muitos dias eu passei muito mal. Minha mãe foi para a urgência ao hospital. Estive internada em cuidados exaltivos. Daqui em direto, da Quinta do Conte.